A Associação 15 de Novembro está fazendo seu amistoso, se preparando para o Campeonato Municipal de 2010 pela Série A. Intervalo de jogo, zero para a equipe da Associação 15 de Novembro, zero também para a equipe da Copervat. Eu converso com o zagueiro Júnior, Júnior que já participou da equipe do Itatiaia, também do AV13, Tibé, e hoje vestindo as cores da equipe da Associação 15 de Novembro. Júnior, na ciranda de contratações a gente sabe muito bem que existe toda essa mudança de plantel e tudo mais. Já conhece a rapaziada, como é que está aí o cruzamento do 15 de Novembro? Sem dúvida, o 15 aproveitou a oportunidade para trazer reforços, reforços esses que se faziam necessários para a Série A. O time está se conhecendo, vem aproveitando bem os amistosos e creio que faremos um belo campeonato. O técnico Godair sempre cobra da rapaziada, da união, da perseverança, de estar sempre aí focado no jogo. Não é dessa forma aí a preleição do Godair? Não, sem dúvida. É determinação, é raça, é vontade, é defendendo realmente as cores por aquele time que se escolheu e se optou por jogar. E sem dúvida, sempre fazendo o melhor dentro de campo. Um dos motivos e uma forma de estar motivada a equipe da Associação 15 de Novembro é o recebimento do próprio estádio Miguel Ezequiel de Simas. Tudo isso é um ingrediente a mais para vocês? Sem dúvida. Essa infraestrutura só vem para somar, vem para servir de incentivo e fazer com que cada um dê o suor, dê a garra, dê a sua máxima vontade para obter os resultados e defender esse patrimônio que também foi entregue ao 15 de novembro. 15 de novembro tem outros adversários. Os adversários novos que até então subiram para a Série A, como nós temos aí o próprio Pernambuco, o próprio Campo Novo subindo para a Série A. Como é que tu vê aí os adversários em 2010? Segundo informações, não dá para ir a fundo e estudar cada um dos adversários, mas segundo as informações, os bate-papos de futebol, obtém-se as informações que os times vêm se reforçando, vêm se investindo e acredito que será um belo campeonato. Claro que temos surpresas, temos Pernambuco, temos Campo Novo que estão adentrando a Série A, mas vamos verificar quais são os resultados no final do campeonato. Bom, Júnior, obrigado para você, sucesso para você na Associação 15 de novembro. Eu que agradeço e espero que todos os esportistas do Vale aproveitem essa oportunidade que é praticar esporte, praticar o bem e ter a saúde necessária para justificar uma bela vida. Nós conversamos então com o zagueiro Júnior da Associação 15 de novembro, lembrando que a Associação 15 de novembro participa do Campeonato Municipal pela Série A.